Josanice, qual é a situação do pequeno Ben? Benjamin, ele se encontra internado no Hospital Estadual da Criança, no MEC. Já faz há 12 dias que ele está lá internado no leito de UTI. Já teve duas paradas cardíacas, já foi reanimado. E ele se encontra esperando a vaga na regulação. Até hoje não surgiu para qualquer ambiente, ou qualquer hospital que faça a cirurgia cardíaca pediátrica. Você já entrou no Ministério Público para fazer essa transferência? Sim, desde o dia 8, que a gente já está com a liminar, foi dado ao Estado o prazo de 48 horas para cumprimento. Com uma multa diária, já não falou, de 10 mil reais, mas o Estado até hoje não se prontificou. Ok, obrigado.